Olá, bom dia a todos. Estou aqui, eu sou a Luciana Protase, estou aqui mais uma vez, no Telecaúde, para compartilhar com vocês um tema direcionado para a prevenção e o assistente vascular cerebral. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou professora Luciana, sou pesquisadora bolsista do Telecaúde, docente em fisioterapia e trabalho com fisioterapia neurofuncional. E vou aqui compartilhar o meu conhecimento com vocês, aqui fica o meu contato para quem quiser fazer alguma pergunta direcionada, alguma sugestão, trocar ideias, eu estou aberta a isso aí. E vamos para o tema de hoje, que é a fisioterapia na prevenção e o assistente vascular cerebral. O conteúdo que nós vamos abordar é uma visão sobre o AVC, a epidemiologia, seus fatores de risco, sintomatologia em relação com a prevenção e a prevenção primária e secundária no AVC. O assistente vascular cerebral, ele é definido pela Organização Mundial de Saúde como o comprometimento neurológico focal, ou às vezes global, de ocorrência súbita e duração de mais de 24 horas, ou mesmo episódios que podem causar a morte. Ele é causado pela interrupção do fornecimento de sangue ao cérebro, comumente devido a um vaso sanguíneo que se rompe, que é o caso do AVC hemorrágico, ou é bloqueado por um coágulo, como no caso do AVC isquênico. E suporta o fornecimento de oxigênio e nutrientes, causando danos ao tecido cerebral. AVM é o AVC. Aí vem a dúvida em relação à sigla, né? Mesmo entre profissionais, não só fisioterapeutas, que eu digo, a gente tem todos os profissionais de saúde, a gente vê laudos, encaminhamentos, estilos científicos com nomenclaturas e siglas diferentes. Então, como é que se deve usar? Na verdade, sempre se conheceu essa condição de saúde como AVC, acidente vascular cerebral. Depois, os estudiosos foram colocando que essa nomenclatura não era a nomenclatura mais correta, cientificamente, mas adequada, até pensando na questão da anatomia, porque essa condição de saúde não afeta apenas os cérebros, os hemisférios cerebrais. Ela afeta outras regiões do cérebro como um todo, como, por exemplo, o tronco encefálico e continua sendo a mesma condição de saúde com algumas variações. E, então, passou-se a usar o termo acidente vascular encefálico para ficar mais apropriado, digamos assim. Porém, por essa condição, se algo que precisa ser muito visto pela população, entendido, deve ser orientada à população como um todo. Até porque é uma condição de saúde muito prevalente, que causa morte e incapacidades. nós, nos últimos anos, na última década, saímos a um estudo, nós fazendo comentários a respeito de se usar e defendendo a sigla PC e não a VE, já que é por essa sigla que a doença é mais conhecida. Então, que assim se contribuir. Porque se for colocar uma outra sigla nesse momento para a população, isso pode ficar confuso e não contribuir em termos de educação e saúde, que se está necessário. Assim, nos meus estudos e aqui nessa UAB palestra também, eu sigo com a sigla AVC. Em termos epidemiológicos, o AVC é a segunda causa de morte no mundo e a causa líder no Brasil. Lembrando que quando o AVC não mata, ele gera vários tipos de sequela e incapacidades funcionais. Em 2010, 33 milhões de casos de AVC aconteceram no mundo. onde 52% dos sobreviventes do AVC estavam em países de baixa e média renda. Então, são países em que provavelmente a população não tem acesso a instruções sobre o que é essa condição de saúde e mesmo os próprios serviços de saúde. Entre os países de média renda, se colocar aí o Brasil, que apresenta a taxa mais alta de mortalidade do Ocidente. Então, isso deve ser bem considerado. Em 2012, esses estudos de Fernando e Goulart, por feitos aqui no Brasil, eles colocam que a taxa de mortalidade é maior no AVC morrágico do que no AVC isquênico. Nesse momento científico, se sabe que, de maneira geral, o AVC morrágico, ele tende a ser mais grave do que o esquema. A incidência entre os sexos se dá em homens. Ela é maior, cerca de uma vez e meia maior do que em mulheres. Tem alguns estudos que defendem que isso é muito similar. Então, não se considera tanto essa diferença. Porém, outros já defendem que existe que em homens a incidência é maior, com exceção das faixas etárias entre 5 e 44 anos e acima de 35 anos, onde essa incidência se tornou similar em sexos. Dados do IBGE de 2013 revelaram que, aqui no Rio Grande do Norte, a proporção foi 2% de indivíduos com o diagnóstico de AVC. Essa proporção é similar aos dados que foram encontrados para toda a região nordeste, que ficou em torno de 1,5. Como se detalha para o sexo, nós temos aqui no Rio Grande do Norte uma situação contrária do que a maioria dos estudos mostram. Aqui, nós temos que 2,5% das mulheres sofreram AVC, em contrapartida apenas 1,4% dos homens. Ainda sobre internos epidemiológicos, que eu trago aqui para vocês, o estudo publicado em 2016, ele faz parte da minha tese de doutorado, onde a metodologia dele foi baseada nesse instrumento aqui, que é sugerido pela Organização Mundial de Saúde, que é o STEP, isso é o STEP, o STEP, o STEP, todo esse manual, que é um manual de vigilância ao AVC, tem várias etapas. No meu estudo, no nosso estudo aqui no Rio Grande do Norte, foi usado apenas o STEP 1, a primeira fase, que é de vigilância ao AVC na admissão hospitalar. Por um ano, então foi acompanhado, monitorado os casos de AVC que deram entrada na urgência do Hospital Monsignor Alfredo Gurgel por um ano, que teve como hospital de referência aqui no estado. E foram, então, trouxe aqui alguns dados principais, tem muitos outros dados, vocês podem acessar a tese completa, alguns dados aqui principais, são que a maioria dos pacientes que deram entrada com o AVC, eles estavam entre 70 e 89 anos de idade e eles não tinham estudo formal, quase 50% deles não tinham estudo formal, o que significa que são pessoas que provavelmente têm dificuldade, não têm acesso a instruções, a educação e saúde, a conhecimento que é necessário para a sua autopromoção de saúde. A maioria dos indivíduos, eles vêm de outro hospital, encaminhados de outro hospital daqui de Natal mesmo até Grande Natal, ou seja, a promoção do Alfredo Gurgel não foi a porta da entrada inicial, como se parece, mas não foi. Aqui no estado, nós temos a precariedade de não termos uma unidade de AVC, como acontece em países do mundo, países ricos e descompensos, e que já acontece em alguns estados daqui do Brasil. Desses pacientes que entraram no hospital, no senhor Alfredo Gurgel, durante o ano, todos foram monitorados por um ano, todos eles realizaram tomografia computadorizada de cano, sem exceção, e 85% pelo ano, quase 86% deles realizaram essa tomografia em até 24 horas. De acordo com o que a maioria da literatura diz, o tipo de AVC mais frequente aqui no estado foi o AVC isquêmico e o fator de risco mais comum, mais frequente e com uma proporção bem maior do que os outros fatores de risco, foi a hipotensão arterial sistêmica com 85,4%. Aqui, nessa tela, nós temos os fatores de risco para o AVC. Essa tela é a base do que a gente pode construir o conhecimento do profissional de saúde, para direcionar, sim, as suas ações para prevenção aos tempos coláteis cerebral. Então, nas caixas em azul, nós temos o que se chama de fatores de risco não modificáveis. E nas caixas pretas, os fatores de risco modificáveis. Como fatores de risco não modificáveis, nós temos a genética, algumas pessoas, elas têm uma maior tendência a desenvolver problemas vasculares, por exemplo, e se ficarem mais suscetíveis ao AVC. AVC prévio, aquele indivíduo que já sofreu algum AVC anteriormente, ele tem esse fator de risco a mais para o novo AVC, que é algo que você pode mudar, a idade também, que é algo limitável, e alguns estudos colocam que vamos estar aqui a questão da raça, né, e a raça negra, ela tem uma maior tendência a mais risco ao AVC do que a raça branca, por exemplo, principalmente em adultos jovens, por problemas relacionados à hemorragia. E nas caixas pretas, nós temos os fatores de risco modificáveis. Entre eles, eu destaquei em vermelho, a hipertensão arterial sistêmica, ou ser o fator de risco mais prevalente em todas as populações aqui no Rio Grande do Norte também, né, e é algo que precisa ser bem direcionado na população, até porque a hipertensão arterial sistêmica pode causar não só AVC, como outros tipos de doenças cerebrovasculares e outras condições de saúde também, né, prejudicando a funcionalidade e a almexazia desse nível. Diabetes. A diabetes é uma condição de saúde que precisa de cuidados, seja diabetes do tipo 1, diabetes do tipo 2, né, quando se alteram os níveis de glicemia no sangue, pode trazer repercussões mais além no enriquecimento desses vasos sanguíneos, propiciando, facilitando a um AVC. Em cardiopatias, pacientes cardiopatas, eles têm uma dificuldade maiores, podem ter ritmos cardíacos irregulares, eles podem ter maior tendência à formação de erros, entre outras situações e situações diversas, e que o deixam mais propício a sofrer um AVC. Epidemia, que são situações em que os níveis de gordura, os níveis de colesterol certos estão elevados, e isso pode propiciar, facilitar a formação de trombos, por exemplo, o que também é propício ao AVC. Fumo, fumo é considerado como um fator de risco, AVC, é uma situação que traz outros problemas, como os problemas respiratórios graves, escuto que esses indivíduos, eles precisam ser devidamente assistidos, porque mesmo a maioria da população tem o conhecimento de que fumo é algo saudável, mas é difícil se libertar desse hábito. O alcoolismo, também como um fator de risco, precisa ser muito bem direcionado, né, a assistência a esses indivíduos que são alcoólatras, ou mesmo aqueles que não se percebem, né, como alcoólatras, e eles podem vir a sofrer um AVC. Estudo de sono, estudo de sono é algo bem interessante, porque não é algo que se pense frequentemente, porque as pessoas percebam que isso pode trazer risco à saúde dele, principalmente causar um AVC. Mas isso pode acontecer principalmente no destudo de sono, chamado como apnea obstrutiva do sono, quando o indivíduo faz paradas respiratórias durante o seu sono, o seu sono ele fica cortado, digamos assim, e aí ele não consegue passar por todas as fases do sono de maneira adequada, então com isso ele não consegue consolidar memória, aprender, reorganizar o seu organismo fisicamente, restaurar-se do repouso, organizar os seus níveis hormonais, e fazendo essas apneias aí, causa principalmente nesse momento uma parada no fluxo sanguíneo que pode se chegar, ou diminuição no fluxo sanguíneo, que pode chegar à base cerebrais e com isso causar um AVC durante o sono. A dieta pobre, a dieta pobre são ou pessoas que não conseguem uma alimentação adequada mesmo, por maus hábitos, ou pessoas que não conseguem ter acesso mesmo, de conhecimento de qual tipo de alimentação que seria mais adequada ela acessar, ou outras que elas não deveriam acessar. Seditarismo, seditarismo é um problema de saúde pública, na sociedade moderna as pessoas cada vez mais estão se tornando sedentárias, e isso está acontecendo desde mais cedo de crianças, de jovens, isso traz várias repercussões, como isso também favorece, por exemplo, o sobrepeso, ou mesmo a obesidade, que é um outro problema, e que é colocado aqui com fatores como o dado de circunferência cintura-quadril, que dá um dado relacionado ao sobrepeso e a obesidade desse indivíduo que pode também deixar propício à doença cerebrovascular e ao AVC. A prevenção ao fatores ao AVC é colocada pelo Ministério da Saúde como ações que caracterizam-se por um conjunto de ações de saúde, tanto no âmbito individual quanto no âmbito coletivo, que abrange a promoção de hábitos saudáveis, a prevenção de agravos relacionados com doenças cardiovasculares, objetivando assim a promoção da saúde do indivíduo e da população. E aí dentro desse contexto se tem medidas preventivas para se tomar, para os profissionais de saúde direcionar, para o fisioterapeuta direcionar, para aquele indivíduo que ele está assistindo. A hipertensão arterial, nos estudos mostram o nível da evidência A, nos estudos, nível da evidência A, e quando confirmada essa hipertensão, ela deve ser imediatamente combatida, inicialmente com medidas não farmacológicas. Se isso não for satisfatório, não for resolutivo, aí é que deve ser então introduzir medicação específica, e aí no caso, não é papel do fisioterapeuta, já é o papel do profissional médico, mas isso quando você está em equipe interdisciplinar, se direciona melhor e se encamina melhor o paciente ou indivíduo nessa situação. Mudança de estilo de vida, mudança de estilo de vida vem se centralizando cada vez mais pelos estudos, né, e tem uma repercussão, um direcionamento quando o paciente se descobre o diabético, porque ele tem que mudar o seu estilo de vida em termos de alimentação, em termos de atividade física, em termos de medicação, de uso de insulina, de regularidade naquilo aí, e pensar na diabetes a longo prazo, porque ela traz, quem se culpar para o AVC, mas ela traz vários outros ritos e outras neuropatias, por exemplo, como também é diabético e outros problemas, né. A mudança de estilo de vida, ela também traz bons resultados em relação à lipidemia, porque dentro desse contexto, o nível de colesterol são bem, eles tendem a melhorar, reduzindo assim o risco para o AVC. A dieta pode estar dentro, né, de mudanças de estilo de vida também, os estudos com nível de evidência A, eles revelam que a redução da ingestão de sódio e o aumento da ingestão de potássio, eles são recomendados, então isso melhora a dieta do indivíduo, melhora a energia do indivíduo, a disposição, a disponibilidade dele para suas atividades, isso também tem repercussão na melhora da hipertensão arterial desse sujeito. Os estudos mostram também que o consumo de frutas, vegetais e alimentação pobre em gorduras também é recomendado nessa situação de prevenção ao AVC. A atividade física regular, né, se tem que ter uma medida preventiva e aí não só para o AVC, como para a doença estereotrasculada de uma vida geral e outras situações de saúde, ajuda até no controle da obesidade do indivíduo. A atividade física regular sai do sedentareza, né, tirando essa repercussão, essa comorbidade a mais do seu bem-estar geral. E se tem que para adultos sabios, eles devem praticar exercícios de leve a moderados por pelo menos 40 minutos, de 3 ou 4 vezes por semana. Isso é considerado, né, como uma atividade física regular, onde aquele indivíduo já vai conseguir trazer, conquistar, perceber os benefícios propiciados pela atividade física. O combate ao trabalhismo, o nível da evidência bem nos estudos, constrói que se deve ter a sensação do hábito. Porém, isso não é algo fácil. É algo que a maioria das pessoas que, por mais que tenham conhecimento de que se deve parar, não é um hábito fácil de se mudar, né, não é um estilo de vida tão... uma mudança aí tão fácil. Então, ele precisa ser devidamente assistido. Se ele fazer a parte do rastreamento de risco, ele deve ser orientado por esse equipe como um todo e encaminhado para os profissionais adequados que dê uma assistência direcionada a se combater a tomar risco. Deve-se evitar também, no nível da evidência C, de estudos que mostram, que se deve evitar ambientes com fumaça de cigarro. Porque mesmo você não fumando diretamente, você, de alguma forma, está inalando aquela fumaça e está trazendo prejuízo para o seu organismo, tornando propensa, né, alguma doença cerebrovascular. Entre outras, como doenças respiratórias. O tratamento para distúrbios de sono é interessante, se faz interessante as restrições preventivas, como já tem comentado da apnea obstrutiva do sono. E aí, né, evitando essas, a perversa e não assistência adequada, para isso aí, se diminui consideravelmente o risco para AVC. A prevenção AVC na atenção básica, se tem pelo Ministério da Saúde, que a ação da atenção básica na linha de cuidado do AVC não se resume apenas ao evento agudo do AVC. Ele deve ter outras abordagens. O fisioterapeuta, junto à unidade da equipe da Unidade Básica de Saúde, ele deve realizar ações, tanto no âmbito individual, quanto no âmbito coletivo, para promoção de hábitos saudáveis, como algumas medidas que já foram faladas. E prevenção de doenças cardiovasculares. Nos pacientes com doenças crônicas cardiovasculares, deve ser realizado tratamento com abordagem ampliada. Isso que se faz interessante, essa abordagem ampliada na prevenção AVC, promoção de saúde, não restrita à prescrição de medicamentos, mas envolvendo uma atuação multiprofissional. Vamos pensar em multiprofissionalidade, vamos pensar em interdisciplinaridade, quando se pensa em ações de prevenção. E atuando na promoção do autocuidado e no cuidado compartilhado, bem como realizando estratificação de risco. O papel do fisioterapeuta nisso também, de outra equipe. Uma estratificação de risco e fazendo um acompanhamento mais próximo, mais direcionado para aqueles indivíduos que foram classificados como de alto risco. Isso tudo faz parte da educação em saúde também. Dentre os temas para abordagem aos pacientes de risco, devem ser ressaltados sinais de alerta para AVC, enfatizando para que o usuário saiba a importância de procurar serviços de saúde nos primeiros sintomas, possibilitando o tratamento em tempo oportuno. Lembre-se que a Rede Brasil AVC tem um slogan que diz assim, tempo perdido é cérebro perdido. Então, as medidas que devem ser tomadas montamente, se reconhecer que aquele indivíduo que está no seu lado, ou no ambiente de trabalho, ou em casa, ou quando você está caminhando em uma calçada, quando você está na padaria, e que alguém apresentando alguns desses sintomas que eu vou falar, aquilo pode ser indicativo de AVC. Então, é importante esse conhecimento, esse esclarecimento para a indivídua, esse esclarecimento para a proporção. Principalmente para esses indivíduos de alto risco, já que eles estão nas vulneráveis. Então, aqui, aprendo o ensinar de AVC. Eles iniciam repetidamente. Então, é... Com as iniciais do SAMIM, a Rede Brasil AVC colocou sinais que você pode detectar esse indivíduo que está tendo um possível AVC. Você pede para ele sorrir e sorria. Ao indivíduo sorrir, ele vai apresentar a boca torta. O primeiro sinal da AVC. Abraça, você pede para o indivíduo abraçar. Quando ele for abraçar, um membro superior dele e um braço vai abraçar, e o outro não vai ter força para levantar e fazer o abraço. Segundo sinal da AVC. O terceiro é a música. Você vai pedir para ele cantar uma música ou para ele repetir uma frase. E, nesse momento, o indivíduo ou não vai conseguir falar, ou ele vai conseguir falar já apresentando uma frasinha que eu distinto da linguagem. fazer a distração e não vai ser compreensível essa situação. Terceiro sinal da AVC. Então, isso tudo é uma situação de urgência. Então, deve-se ligar para o SAMU 192 para ser tomada as devidas providências no menor tempo possível. O NASF, que é o núcleo da aposição da família, ele deve discutir em conjunto o caso de cada usuário, em conjunto com todo o núcleo profissional, né? Todos os profissionais ali envolvidos naquela equipe. Para avaliar, assim, a necessidade de atendimento conjunto daquele indivíduo ou de as coisas específicas que aquele indivíduo deve receber de cada núcleo, né? A Academia da Saúde, ela também pode ter ação para esses usuários, né? A depender, obviamente, da sua condição física, da sua condição de compreensão e de envolvimento. Então, tem isso aqui. As equipes de atenção básica juntam ao NASF. A fisioterapia está agregada a isso aí, né? E aqui eu listei algumas das medidas que a gente já falou sobre as ações da fisioterapia da prevenção AVC nessa atenção primária à saúde. A prevenção de doenças cerebrovasculares, momentos de educação e saúde individual ou coletiva, esclarecimentos sobre AVC dos sinais de AVC, como ele pode estar acontecendo, medidas de controle dos fatores de risco do AVC, mesmo para aquelas pessoas que não fazem parte do alto risco, e fazer o rastreamento de risco. Os pacientes que são os sujeitos que são de alto risco, tem o monitoramento, o acompanhamento na direção lá. Na situação em que já ocorreu o AVC, aquele indivíduo já passou pelo processo de AVC pelo evento, ele vai então ter o quê? Uma nova situação, inclusive aí ele passou a ganhar um fator de risco a mais para um outro AVC, que é o fato de ele já ter sofrido um AVC. Então, quem já sofreu um AVC ou um AVC, a própria gente já sofreu outro. Mais para a gente sofreu outro. Então, esses indivíduos têm repercussões clínicas, sintomatologias, os sequelas, como alguns chamam. E quais são elas? São sensitivas, motoras e cognitivas. As sensitivas, os déficits de sensibilidade que esse indivíduo apresenta, as motoras que são muito evidentes, com a dificuldade de movimentação ou a impossibilidade mesmo de movimentação no único corpo, sequelas cognitivas, que podem abranger a identidade de memória, dificuldade de memorizar, dificuldade de falar ou mesmo de compreender a linguagem. São os casos das alfazias, né? Dificuldades mentais e emocionais, habilidades emocionais e estabilidades. Todos estão relacionados com o setor das repercussões cognitivas. Aqui, só para lembrar a todos vocês, fisioterapeutas, né? Quando acontece um AVC, por exemplo, no hemisfério cerebral esquerdo, o tracto córtico espinhal, que vem aqui do córtex esquerdo e vai para a medula espinhal, ele cruza o helicóptero lá na decursação das pirâmides, no bulbo. Quando ele faz esse cruzamento, ele chega na medula espinhal no lado direito e, com isso, ele vai enervar os músculos do helicóptero direito. Então, a nossa inovação é cruzada, né? Ou seja, um AVC no hemisfério esquerdo, ele gera uma hemiplegia ou hemiparesia direita. Lembrando que esse cruzamento de fibras, ela pertence pela maioria das fibras. Em torno de 1.800 a 1.900% das fibras, o tracto córtico espinhal. Porém, 10 a 20% elas são y-laterais, elas não cruzam, elas descem do mesmo lado. Se elas descem do mesmo lado, significa que o hemiplegia, nesse esquema aqui, nesse exemplo esquerdo, que era considerado sabio, na verdade, ele não é completamente sabio, porque ele também teve uma pequena perda da sua inovação, ok? E aí vem o recurso. O hemiplegia pode não ser um AVC. Lembre-se que uma hemiplegia, a ausência de uma movimentação do lado do corpo, ela pode ser decorrente também de uma paralisia cerebral, ela pode ser de um tumor, ela pode ser de um traumatismo cronoencefálico. A maioria dos casos se referem a um AVC, pode ser um AVC uma condição de saúde muito frequente, muito prevalente. E aí os tipos de AVC, né? Que tipos de AVC nós temos? Nós temos basicamente o tipo isquêmico e hemorrágico. Quando nós temos um AVC, tipo isquêmico, que é o AVC mais prevalente, ele pode vir como um AIT, ataque isquêmico transitor. O que é um AVC? É o que as pessoas às vezes costumam chamar de pré-AVC. Não existe esse nome, né? É pré-AVC ou você teve AVC ou você não teve. O indivíduo sofreu ou não sofreu AVC. Mas, o AIT, ele é ataque isquêmico, um AVC transitório, como o nome diz. Então, tem crises temporárias. O indivíduo, ele começa a apresentar uma sintomatologia indicando que você estivesse tendo um AVC. Porém, isso é reversível. O AIT é reversível. Então, dentro de algumas horas, ou 24, 48 horas, vai dependendo de quando ele se rever. Ok? Então, ele é considerado um precursor do AVC. Ou mesmo do impacto do minhocardio. O indivíduo que ele, em um terço dos casos do AVC, ele se torna, dos AITs, desculpe, dos AITs, ele se torna AVC em 5 anos. Então, quem já sofreu AVC, ele tem um fator de risco a mais para um AVC, para um aumento de hipisquêmico, né? O AIT, ele vem, normalmente, de formação de micro-orríbulos, ou queda brusca da pressão arterial, né? Isso é interessante a gente perceber por quê. Porque, normalmente, a gente relaciona o AVC à hipertensão arterial, mas uma queda brusca da hipotensão brusca pode gerar também um quadro de AVC ou caso aqui de AIT, como a gente está falando. O AVC do tipo isquêmico, que é o mais prevalente, ele pode ser meio trombótico. O trombótico é o tipo mais comum, né? O AVC isquêmico é o mais comum e o trombótico é o mais comum dentro dos isquêmicos. E ele acontece devido à estenose ou uma coisa arterosclerótica de um vaso, como apresentado aqui nesse esquema, se desenvolvendo em minutos, horas ou alguns dias. Então, nos AVCs isquêmicos, 60% ocorre durante o sono indivíduo para dormir. E, geralmente, ele não tem dor de cabeça. Caso apareça, ela é leve. Já o outro tipo de AVC isquêmico é o AVC do tipo embólico. Ele aí já forma extremamente rápida. Acontece entre segundos ou minutos. Então, os êmbolos, eles se formaram por gorduras, plaquetas, tecidos, bactérias, outros corpos estranhos. E, geralmente, ele é uma manifestação de vivência cardíaca. Então, esse êmbolo se desgarrou. Um vaso anterior em que ele não estava causando tanta perturbação. Foi até um vaso cerebral e causou aí um AVC do tipo embólico. Ele pode vir acompanhando do dor de cabeça, esse tipo de AVC. E os ângulos de artérias cerebrais médios, eles são mais envolvidos. Então, isso aqui se faz interessante porque, assim, em termos de quadro funcional daquele indivíduo que sofreu AVC. O ângulo se esquêmico, ele é o tipo mais comum. Bem mais comum, bem mais prevalente. E ele tem uma preferência, principalmente quando é um embólico, pela artéria cerebral média. A artéria cerebral média, lá no mapa cortical, nos hemisférios corticais, ela irriga uma região do hemisfério cerebral que é responsável pela inervação de membros superiores e fáceis. Por isso que a maioria dos casos de AVC, em termos de quadro funcional, ele tem a hemiplegia, ou em paresia, ou em corpo. Porém, o membro superior daquele indivíduo fica mais comprometido do que o membro inferior. Porque a maioria dos AVCs, eles são esquêmicos que ocorrem nas artérias cerebrais médias. Ok? Aqui, uma figura ilustrativa sobre trombo e êmbolo. Tem esse placa aterosclerótica em um vaso, um determinado vaso, calibroso. E vai causando essa placa, ela vai causando lesão, lesões nessa parede da artéria. Um tempo vai se depositando plaquetas aí. E quando vai se depositando essas plaquetas, chega um momento em que ele forma-se um trombo. Esse trombo aqui, ele não está obstruindo a passagem sanguínea completamente. Porque ele é pequeno, a proporção dele é pequena em relação ao calibre do vaso. Porém, caso ele vá aumentando mais, ele chega a ocluir esse vaso, dificultando, interrompendo a passagem do fluxo sanguíneo para essa área. Por isso ser um vaso do cérebro, ele causou aí o quê? Um AVC esquênico do tipo trombótico. Caso uma partezinha desse trombo, ele se solte, ele formou um êmbolo. Quando ele vai percorrendo a corrente sanguínea, lá na frente, lá no encefalo, ele chega em um vaso menos calibroso. E aí ocluiu esse vaso menos calibroso, que ligava a região cerebral e, com isso, gerou-se um AVC esquênico do tipo trombótico. O avófice hemorrágico, ele é mais comum em países de alta renda. Em eles se dão dois tipos, um deles é hemorragia hipertensiva, onde eu tenho um dor de cabeça, intenso e rômitos no início. Um desse hemorragia hipertensiva, eu tenho dor de cabeça e movimento. E essa hemorragia hipertensiva, ela pode acontecer entre a cerebral, ou seja, no parêntema cerebral em si, como também nos espaços entre as meninges, subaracenóide, subdural e epidural. Há um início repentino, geralmente durante o dia. E ele desenvolve-se gradualmente, com as horas ou o dia, de acordo com a velocidade do sangramento. O sangue, ele é absorvido lentamente, mas a melhora dos sintomas não é rápida, porque, né, rápida não é comum, porque o sangue não é absorvido de maneira rápida também. Em alguns casos, precisa até se fazer uma intervenção cirúrgica para melhorar essa hemorragia. O outro tipo de AVC hemorrágica é o aneurismo saccular rompido, que é o quê? O indivíduo, ele tem um aneurismo saccular, o aneurismo fusiforme, e isso não causa ou sintomatologia, não causa dores para ele. E ele não sabe que ele tem isso aí normalmente, né? Até que em algum momento, em algum fator que pode fazer com que esse aneurismo se rompa, como, por exemplo, a hipertensão arterial. E então, ele rompendo, ele gera um AVC hemorrágico, perda de consciência, dor de cabeça, dor de cabeça muito forte, e, em muitos desses casos, até chegam a óbito. E aí, esse paciente que sofreu AVC, sejam eles químicos ou hemorrágicos, quais são as manifestações químicas que ele apresenta? Para a gente fazer entendimento, deixar essas ideias melhor desse aspecto. Primeiro que a gravidade dessas manifestações, onde esse AVC depende do tempo da lesão, se ele foi devidamente socorrido e levado à urgência quanto tempo, e aconteceu esse AVC da área da lesão, a área que foi lesionada vai direcionar quais são as sequências das manifestações químicas que irão predominar, o tamanho dessa área, quanto mais extenso, né? Maiores problemas, repercussões desse indivíduo, o tipo de AVC, já que é hemorrágico, tem AVC que não vai falar, e as características que os pessoais já têm entendido. E aí nós temos no AVC três estágios ou três fases, agudo, subagudo e crônico. A fase aguda, o estágio agudo, é aquela fase que a literatura considera entre 15 dias e 1 vez. É uma fase ainda que o indivíduo, aquele sistema nervoso entrou como se fosse um sistema de colapso e meio que de proteção também para que aquela área não aumente a sua lesão. Então aquele indivíduo, ele está às vezes em coma, ele tem a consciência rebaixada, e quando não, ele desmaiou, mas recobrou a sua consciência, ele está com sensibilidade alterada, às vezes a sensibilidade não, ausente mesmo, com hemiplegia, com os reflexos diminuídos ou mesmo ausente, uma reflexiva, e com uma hipotonia muscular. Apesar dele ter sido um exemplo de sistema nervoso central, mas ele está nessa fase inicial, digamos como se fosse de choque, de proteção. A fase subaguda é aquela fase em que o indivíduo, ele é considerado como se fosse uma fase de transição, onde ele vai sair da fase aguda para a fase crônica, que é a fase que é típica do AVC, e as características clássicas de uma razão se chama nervoso central. Na fase subaguda, ele vai melhorando em alguns aspectos, ele vai tendo algumas melhoras cognitivas, ele melhora de consciência, ele melhora, o indivíduo melhora da sua força, às vezes ele estava plástico, ele já vai ficando parético em alguns casos, a sensibilidade pode ter já recuperado o voltado todo, ou voltar um pouco melhor. O tônus dele, são tônus A, micotônico ou tônus normal. Porém, os seus reflexos já estão exacerbados, eles já apresentam a hiperreflexia, que é a característica do sistema nervoso central. Então, com isso dá um indicativo de que o indivíduo dele não está mais na fase crônica, ele já está se encaminhando para a fase crônica, para o estágio crônico, que é o clássico do AVC. Aqui eles trazem essa figurinha, um padrão do AVC. O indivíduo agora, ele já vai coçar com o quê? Ele vai coçar com a hemiplegia, ou já uma hemiparesia, se tiver alguma melhora de sangue. O tônus dele está aumentado, ele tem hipertornina tipo espástica. Lembrando que a hipertornina tipo espástica, a espacidade dela é seletiva por alguns músculos, então gera um padrão flexão no membro superior e extensão no membro inferior. Lembrando que esse hemitronco aqui, ele está comprometido, ele está espástico, ele está fraco, também dificultando o controle postural do indivíduo. E aí eu tenho as complicações secundárias do AVC. Eu tenho dificuldade no sono daquele indivíduo. Eu tenho, como já foi falado, por exemplo, a pilha obstrutiva. Se ele já tinha antes e ele não tratou, ele não foi devidamente assistido, agora isso não pode se agravar, porque ele tem dificuldade do sono, que é decorrente mesmo do AVC. O indivíduo com AVC, ele fica com o sono desregulado, ele fica sem hora exata para a sua rotina, até porque ele não tem tantas pistas ambientais agora, como por exemplo, trabalho e lazer para orientar essa sonolência dele. No estúdio de vigília, quando ele não está em sono, ele fica muito sonolido, ele faz muitos cochilos durante o dia, mas à noite ele não consegue fazer um sono profundo, um sono restaurador. Problemas psicológicos podem acontecer também, como habilidade emocional, alguns casos como depressão, que tem a ver aí não só com a gravidade do AVC, mas principalmente com a área que foi atingida. Lesões por pressão, por pressão, que era as úlceras, como se chamava, porque essas lesões, elas acontecem porque geralmente são os casos mais graves onde os pacientes passam muito tempo acalmados e têm dificuldade, ou às vezes no início tem mesmo alguma contraindicação de mudança total de decúbito, então eles ficam mais profícios a essas lesões por pressão. E contrituras e deformidades, que é uma complicação frequente, está muito relacionado com a perda de movimento, com a espasticidade, com a espasticidade é mais forte, a tendência maior essas contraturas e o posicionamento adequado do indivíduo. Aqui nessa figura, a tendência, a contratura de inflexão do cotovelo e flexão de pão e dedos. Isso gera edema, isso gera dor no paciente quando é o caso de ele ter sensibilidade normal e isso dificulta até, por exemplo, a atividade de vida diária, como por exemplo a higienização no banco. Ele acomete normalmente flexores de cutupeiro, coedantes e pronadores, e flexores plantares de tornozeiro, são regiões que têm uma tendência maior a espasticidade, perda de movimento e consequentemente a probabilidade de contraturas. é uma complicação também muito comum e que precisa de muito cuidado sobre o aspecto da fisioterapia e da atenção do fisioterapia, que a fisioterapia precisa dar isso, ensinamento, educação e saúde para esse indivíduo fisioterapia, para o seu cuidador, seus familiares, e a questão da subluxação do ombro, do ombro em hiplédia. Então, o que acontece? Aqui tem uma figura esquemática do ombro e o paciente começa a sentir dor ao movimento desse ombro, ao movimento desse membro superior, especificamente da articulação do ombro. Nos casos mais graves, ele sente dor até no repito. Quando ele está na fase aguda do AVC, no estágio agudo, não tem movimentação, não tem contração ativa da musculatura e o tônus está baixo, esse ombro, todo o membro superior, fica sustentado apenas pelo ligamento e cápsula. São os estabilizadores estáticos. E isso fica sendo forçado. Quando o paciente entra já na fase espástica, o que acontece? Na fase espástica, não se lembra que aquela musculatura ficou forte. Pelo contrário, alguns músculos que estão espásticos estão tentando se contrair de maneira adequada e os músculos, que aparentemente estão com saudáveis, não conseguem fazer uma contração adequada porque não existe uma boa sinergia entre antagonistas e antagonistas. Então, essa espastidade, ela contribui para o má posicionamento da escápula e restrição dos movimentos, dá uma rigidez escapular também ali acontece e uma aderência dessa cápsula. E esse ombro também fica mais dolorido. Esse ombro, quando vai manipular, fica complicado. Precisa ter muito cuidado e orientar a família em aspectos como, por exemplo, transferência. É comum se fazer várias vezes durante o dia os cuidadores normalmente. Então, sabe? Às vezes força no ombro, em vez de pegar por escápula, pega em outra região, fazer o contato em outra região do corpo, puxa no ombro, puxa no cotovelo também, forçando o ombro. E então, esse ombro fica mais dolorido, ele pode chegar até a subluxar. Hábitos de higiene do sono precisam ser orientados para esses indivíduos, já que o próprio AVC, ele gera distúrbio de sono. Então, esse indivíduo, ele agora, ele está com sua rotina sem muita orientação, digamos assim. Ele não tem orientação dos espíritos visuais, ele está mais dentro do caso, ele está no ambiente hospitalal, que ainda é pior na fase inicial, ele está sem os horários dele para alimentação, sem os horários dele para morrer, sem os horários dele para o trabalho. O que são essas situações, essas pistas ambientais, né, que orientam, né, guiam os nossos horários de sono e vigília. Então, ele tem que, essa família junto com o paciente, ela tem que estabelecer horários de dormir e horários de acordar, mesmo ele não tendo um compromisso no formal, mesmo que ele não vá, naquele horário para uma terapia, mesmo que ele não vá trabalhar. Mas isso é importante para regular o sono. Evitar bebidas, alimentos que tenham muita cafeína, por exemplo, que sejam muito energéticos, próximo ao horário de dormir, porque isso também atrapalha o sono, relaxamento. promover, né, na medida do possível, obviamente, um local relaxante, silencioso, escuro, em cortinas, para que se entenda e se beneficie o paciente com um ciclo claro e escuro para poder fazer, né, a orientação que se precisa a nível de, até do hormônio melatonino, ele seja direcionado, porque ele está relacionado com o sono e vigília. indicação de órteses e positivo auxiliares. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, que são os mais comuns. Esse primeiro aqui da esquerda, para evitar contraturas ou mesmo deformidades, deixando o membro superior em posição neutra, ou um deles aí no caso. Lembro que esse material aqui comumente que a gente vê, que os indivíduos compram, é de polipropileno. ele, no geral, não é muito pesado. Só que como esse indivíduo vai usar essa órteses? Várias horas durante o dia, mesmo intercalando, digamos, duas em duas horas. Se ele já tiver um ombro doloroso, se ele já tiver um cabelo no ombro, isso pode ser problema. Então, às vezes, não é, mas eu preciso indicar, eu preciso orientar, porque o punho dele, os dedos também estão muito problemáticos. Então, crie posicionamentos para orientar o seu paciente a não ficar com o braço pendente, o membro superior pendente, e resolver, né, se resguardar das contraturas distais do membro superior e trazer um problema para o ombro. Esse aqui é um outro tipo de órteses, e que ela se veste para o quê? Para diminuir, estabilizar mais esse ombro, porque ele está ombro mipléstico, ombro doloroso, ou, em alguns casos, até mesmo subluxado. Pode botar roupa por cima, camisa, não tem problema, e até se desfaz a óculos. Então, ele pode usar isso aí bem à vontade. Facilita até o manuseio desse indivíduo por parte dos cuidadores, né, porque dá uma estabilidade. E esse aqui são os dispositivos ciliados de marcha, as muletas, de acordo com a funcionalidade do paciente, né, se indicam uma de maior apoio ou outras que têm menos apoio, lembrando que ele usa no ano sabio, no m-corpo sabio. E aí, nessa prevenção secundária, eu tenho que lembrar de que a educação e saúde sobre sintomas do AVC, é isso, sobre a sintomatologia que eu tenho, o que é que pode acontecer. Essas complicações que se não forem orientadas antes, não forem orientadas, ele não vai adivinhar, o paciente não vai saber que isso pode acontecer, trazendo outros problemas para ele. O monitoramento e a orientação roubada fisioterapeita para se evitar lesões por pressão, aqui nesse quadril de regiões de prevenência rosse, que a gente precisa enfatizar com os indivíduos, né, tanto na cadeira de rodas, quando eles estão deitados, decúpto lateral, decúpto dorsal, lembrando também de evitar muito tempo, o decúpto lateral sobre o hemicúpto comprometido, porque isso pode trazer mais dor a esse ombro, se esse ombro já tiver um ombro omiclégico. A fisioterapia também faz parte do serviço de atendimento domiciliar, o SABE, que é um serviço de acompanhamento da atenção, né, da prevenção secundária, onde vai a domicílio do paciente, não é para fazer a reabilitação desse paciente, é para orientar, é para encaminhar, é para ajustar algumas coisas de posicionamento, é para promover a educação e saúde, mas a reabilitação em si, o SABE faz um encaminhamento para centros de reabilitação direcionados para isso. Então, esse indivíduo que já sofreu o ADP, ele é trabalhado em conjunto pela equipe de atenção básica, do UNASF, da fisioterapia, nesse aspecto da fisioterapia no centro de reabilitação e outras especialidades. como também ele foi precisado de outras especialidades, como reabilitação com polontologia, com terapia ocupacional, neuropsicólogo e etc. Aqui, ficam as referências, que foram as principais referências usadas nessa aula, né, essa terceira referência do Ministério da Saúde, da linha de cuidado de gestão trânscula cerebral, bem interessante, gente. E essa última aqui é da minha tese dobrada, que traz vários aspectos do ADC. Eu citei aqui os aspectos epidemiológicos, mas ele traz os clínicos e funcionais também, ok? Obrigada pela atenção e até a próxima.